A inflação medida em Goiânia no mês de março é a maior registrada desde o início do Plano Real em 1993. Eu nem era nascida. O IBGE divulgou o índice de preços ao consumidor amplo, que ficou em 2,10%. A alta da inflação foi puxada pelos preços dos combustíveis, gás de cozinha, óleo de soja e energia elétrica. Destaque para a cenoura, que subiu 200% em um ano. O SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, passa por algumas mudanças e traz como novidade mais canais para o atendimento. O Renato Violi tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Renato. Oi, Eliara. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. A principal mudança está relacionada à internet, que passa a ser, então, oficializada como mais um canal de comunicação das empresas com os consumidores. Antes, esse recurso era usado apenas para um tira dúvidas. Agora não, né? Serviços que antes eram feitos por telefone, como reclamações, denúncias e até mesmo cancelamentos, no caso das operadoras de telefonia, agora podem ser realizados, inclusive, pela internet. Eu conversei com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo e ele pontuou para a gente o que nós podemos esperar dessas mudanças. Vamos ver. Vamos verificar também. Se tiver a boa vontade também dos fornecedores, eles vão fazer, acrescentar essa parte da internet e manter já os outros serviços que já vinham sendo feitos. Ou seja, aí sim iria melhorar para o consumidor. Ou seja, ele teria, então, esse benefício a mais aí com relação à internet. Mas isso ainda a gente vai ter que verificar, porque o decreto coloca também que ele vai entrar em vigor no prazo de 180 dias. Ou seja, então nós temos aí seis meses para verificar se o fornecedor realmente tem a intenção de ajudar o consumidor na prestação de serviços. Vale lembrar que para essa modalidade, segue a mesma orientação das outras. Após fazer o registro junto à empresa, ela tem o prazo de até sete dias corridos para dar uma informação sobre o andamento da reclamação ou denúncia. E também foi mantido durante a assinatura desse novo decreto, que as chamadas telefônicas permanecem com a gravação e o tempo de intervalo que elas devem ser guardadas aí para a finalidade jurídica é de 90 dias. A orientação para os consumidores é que, caso tenham algum problema, recorram a todas as instâncias possíveis para se resguardar, viu? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri